Mas não queria de alguma forma deixar de dizer-lhes de outras palavras, sobretudo ultimamente à realização destes eventos, nomeadamente deste simpósito temático. Claro que isto tem a sua origem naquilo que, portanto, é um processo da parte dos centros locais de aprendizagem da Universidade, só para vos dar exemplos, até, enfim, não ainda contabilizados, já o que começou, digamos, neste ano letivo, mas até os primeiros seis meses, sete meses deste ano foram realizados quase 60 eventos. Portanto, desta natureza, webinários, simpósios, ações, que envolveram cerca de 4 mil pessoas, portanto, é para vos dar conta da dinâmica que têm estes encontros. E já vou falar disso só de duas ou três coisas, porque o adiantado da hora é assim. É claro que tenho que fazer alguns agradecimentos. Os agradecimentos são, sobretudo, para, enfim, os oradores, quem aqui esteve, portanto, enfim, dando conta daquilo que tem sido o seu trabalho, o seu estudo, a sua investigação, relativamente a esta temática, portanto, enfim, desde aquilo que podíamos considerar a história, as artes, a literatura, a região, portanto, foi de facto um excelente contributo para podermos celebrar este encontro, este encontro de culturas entre Portugal e o Japão. Um cumprimento especial para os organizadores, portanto, os dois coordenadores destes dois centros locais, Montijo e da Madeira, portanto, à Lara e ao Carlos, por mais esta iniciativa. E, agora, o que eu queria aqui, de facto, enfim, não vou falar das relações, enfim, Japão-Portugal ou Portugal-Japão, portanto, enfim, se foram, ou se quisermos, foi uma jornada ocorrida no século XVI, interrompida no século XVII, retomada depois, portanto, mais tarde, mas, de qualquer das formas, enfim, esta presença dos portugueses foi, creio eu, um catalisador para o estreitamento das relações entre o Japão e o resto do mundo, não é? Embora com algumas interrupções e depois feita aquela revolução, enfim, nos finais do século XIX, em termos daquilo que foi o feixe do domínio samurai e, então, a abertura ao mundo, que, de facto, disputou o Japão para aquilo que é hoje, enfim, e que nós todos conhecemos, portanto, aquilo que, do ponto de vista da cultura e, sobretudo, entendemos da economia, portanto, a importância que o Japão tem tido. Nesta matéria, o que eu quero aqui ressaltar é também, enfim, este contributo importantíssimo que a Universidade, portanto, e não só a Universidade Aberta, mas aqui particularmente a Universidade Aberta, porque é aqui que estamos e é, enfim, com base nestes eventos, nestes encontros, que é um cumprir daquilo que, para nós, é, enfim, é uma das missões da Universidade que é esta ligação à sociedade. Portanto, três missões importantes que a Universidade tem, desde o investigar, o ensinar e o transmitir, digamos, o conhecimento, a transferência de conhecimento, a ligação à sociedade, que é importantíssima. Essa terceira missão é, de facto, aquilo que nós, de alguma forma, para a Universidade Aberta, é um empenhamento, e é um empenhamento porque é através, enfim, desta extensão universitária que queremos, de alguma forma, ser participantes ativos na construção e, portanto, do conhecimento e no desenvolvimento das qualidades locais e globais também. Portanto, a nossa responsabilidade vai além das fronteiras daquilo que podíamos chamar, enfim, os campos, os campos de atuação, que é, digamos, e aqui para nós, sobretudo, aquilo que é o campo virtual da Universidade. Portanto, a extensão universitária envolve esta partilha do conhecimento e isto foi hoje, enfim, aqui espelhado pelos contributos, portanto, dos colegas, enfim, desde a Universidade Nova, Universidade Católica e, portanto, da parte da Universidade, portanto, aberta. Portanto, só para terminar, eu creio que naquilo que estou aqui, digamos, a tentar, portanto, para fecho deste encontro, portanto, nesta esteira tivemos ao longo desta tarde, desta longa tarde, um encontro de natureza científica e cultural. Foi a história, foram os estudos artísticos, foi a literatura, no contexto das humanidades e dos estudos globais, tudo isso foi o modo para a realização deste simpósio, onde se refletiam as relações histórico-culturais entre dois países, Japão e Portugal. O título expressa, de facto, estes dois sentimentos que o professor Otanaba aqui referiu e, de facto, felizes, os dois sentimentos que se tocam na distância e no tempo, nos papéis dos diferentes agentes envolvidos nesta dinâmica criativa e operativa, que é a arte, a história e a cultura, que estiveram em discussão e em apresentação através dos trabalhos dos vários, portanto, quatro, cinco intervenientes e que muitos extinguiram esta programação. Portanto, para terminar, eu não vos tomar mais tempo. Já vai longo esse tempo. Agradeço a todos pela atenção e a dedicação e a convido-vos, portanto, a se envolver nas atividades da Universidade Aberta, porque aquilo que nós fazemos na Universidade, ainda hoje de manhã, tive o que a gente referi-se para uma vasta plateia de, enfim, de quadros da SONAI, aquilo que fazemos na Universidade é uma escola de vida e, sendo uma escola de vida, é para toda a vida. Portanto, obrigado a todos e agradecer, digamos, ainda as alianças e a resistência da nossa parte. Obrigado, bem-vindo, a Cristina, também. Obrigado.